Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walkercraft aqui, trouxe mais um vídeo seguinte pessoal Como vocês podem ver, eu estou aqui com mais um vídeo de Minecraft né E pessoal, hoje eu estaria apresentando pra vocês esse servidor aqui galera Pessoal, esse daqui é um dos melhores servidores que tem pra pirata original galera É um servidor muito, mas muito bom mesmo E o que eu mais gostei dele foi esse minigame aqui né, de Skywise é claro galera E é basicamente isso Bom pessoal, o nome desse servidor aqui é Skycraft tá galera? Não é Skyminigames tá, que eu estou acostumado a jogar A Skycraft ó, como vocês podem ver, olha galera que da hora o mapa de Skywise E pessoal, o que eu mais acho da hora nesse servidor aqui é que ele é um servidor no estilo survival tá ligado? Ele não te dá muitos itens bons assim, como armadura de ferro e diamante Você começa com armadura de couro, espada de pedra e tal pessoal Eu gosto mais de servidor assim porque, sei lá velho Eu gosto de coisa difícil galera, eu sou survivor Eu sou desse tipo E é basicamente isso né, e meu Deus, porque minha ilha bugou Olha só isso galera Minha ilha tá bugada Meu Deus, olha isso Caraca velho, que doideira Mas enfim, vou pegar essas coisas aqui do baú E pessoal, e não é nem todas as partidas tá pessoal? O que ele te dá é esse tipo de diamante ó, de roupa aqui né Mas eu dei sorte né, que nessa partida aqui tá dando E é isso, agora vamos dar aquela achada maruda pro Fist E caraca velho, os blocos daqui bugaram galera, não sei por que mais bugaram Beleza, vou subir aqui de boa Vou quebrar esse aqui ó Beleza Não pode subir aqui de boa, meu Deus, não tô conseguindo subir Caraca, sobe TG Meu Deus do céu Tá, vamos tentar ruxar galera agora Acho que aqui fora não tem nenhum baú né É, eu acho que não tem Então vamos dar aquela ruxada maruda de boa Tomara que ninguém me taque uma flecha né Porque senão eu vou ficar muito triste Eu, o ruxa aqui, o maluco me matar Beleza Vamos colocar um bloco aqui, será que a gente tá perto? Então quase galera, vamos continuar aqui de boa Beleza, a gente precisa se preocupar muito com o maluco não Porque eu acho que, acho que ninguém vai tacar coisa na gente agora não Beleza, chegamos aqui né Agora é só a gente que acatar todas as coisas aqui desse Fist Não deixar nada pra ninguém galera Beleza Opa galera, olha isso galera Mano do céu Meu Deus, já tô feito já galera Caraca, armadura de diamante ó Ó a espada ó Que isso meu parça Caraca Beleza galera, vou pegar todas essas armaduras aqui pra ninguém pegar Meu Deus do céu, o maluco aqui já tá chegando todo boladão Mas já vou matar ele já galera Meu Deus do céu, morre parceiro Morre parceiro, morre parceiro Parceiro, morre parceiro Que isso galera, esse maluquinho não queria morrer não hein Meu Deus do céu, vocês viram aqui galera Caraca, que doideira velho Tá, mas enfim, vou tentar pegar todas essas coisas aqui Que eu não vou deixar nada pra ninguém galera Na dica de nada Caraca velho, acho que não vai dar pra me pegar toda essa armadura galera Meu Deus do céu É, parece que não vai dar mesmo Tá galera, eu vou jogar essa armadura fora Será que tem isqueira aqui pra gente poder queimar? Acho que não Então eu vou jogar essa armadura fora Rapidão pra ninguém vir por trás e me matar galera Beleza, que de boa Beleza, já jogando quase tudo Ótimo, agora eu vou Eu vou matar esse maluco aqui ó Antes que ele pegue as coisas do baú galera Beleza, já morre já meu parceiro Parceiro, vai morrer já Já vai morrer, já vai morrer Já vai morrer, já vai morrer Beleza, já morreu já parceiro Agora você também parceiro Vai morrer já Beleza, meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus Morre, morre parceiro Isso, isso Morre bem morrido Nossa, que inteligente Morre bem morrido Meu Deus do céu Mas enfim, tá A gente pega essas coisas aqui de boa Beleza, eu vou deixar na dica de nada galera Sabe o que é nada? É nada galera Nada relacionado a nada Dá nada Nossa, não faz nem sentido o que eu falei agora galera Mas enfim, vamos matar esse maluco aqui também ó Porque ele já tá pedindo pra morrer já Meu Deus do céu Vai morrer parceiro Parceiro, não, não, não Não, não, não Tenta correr não Tenta correr não que já vai morrer Vai morrer, já vai morrer, já vai morrer Já vai morrer, já vai morrer Meu Deus galera Esse maluco tá correndo muito, caraca velho Beleza, morreu de boa pessoal Agora eu com mais uma maçãzinha aqui Galera, olha quanta maçã eu tenho Meu Deus do céu Esse servidor tá começando a lagar Não, não laga Meu Deus, já voltou galera Eu achei que o servidor ia continuar lagado né Mas acabou voltando Meu Deus, tô lagado Tá, voltou Beleza, agora vamos continuar Com a nossa rotina de jogar os itens fora galera Eu vou fazer um buraco aqui Vou ficar atacando os itens Que é o que eu acho que é mais fácil Porque vai que o maluco aparece atrás de mim E começa a me matar né Eu fico triste galera Aí me joga no void né Beleza, eu vou tapar esses itens aqui Pra ninguém ver Pra ninguém perceber que tem itens ali E é isso, beleza Vou pegar mais aqui né Eu acho que não tem Ah, tem aqui ainda galera Beleza Opa, essa espada aqui tem o que? Tem repulsão 1 Beleza, vou ficar com ela então Julgamento Caraca galera Olha a espada desse mapa aqui Tudo a pé hein Galera Esse capacete tem proteção 4 Beleza Caraca velho Gostei hein Tá, agora falta o último maluco galera Caraca, ele tá se escondendo Ah mano Tá de sacanagem que tu vai ficar se escondendo Meu parce Ah velho Vem me enfrentar Ah só falta Ah aqui galera Eu acho que eu vi aqui Eu acho que eu vi ele passando aqui em algum lugar Continua Será onde ele tá Ali galera Ele ali Caraca Mano Ficou com medo de ir lá galera Enfrentar ele Porque ele pode me jogar pro void Mano Só podia ter um enderpeel né Nesse mapa Mas enfim Eu acho que eu vou atrás dele galera Se eu morrer Eu morri galera Meu Deus do céu Tá, mas enfim Eu já mato ele já aqui galera Beleza Já vai já parceiro Já vai, já vai, já vai, já vai Beleza galera Ganhamos GG é nóis Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado desse servidor Se gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Inscrever no canal Pra tá me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanha vídeos aqui do canal São vídeos toda semana De segunda a sexta Às uma da tarde Então não perca É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau